Legenda por Sônia Ruberti 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 Não sei, meu amor, não sei muito bem se é que te quero ou este Não sei, meu amor, não sei, meu amor, não tenho ideia Não sei, meu amor, não sei muito bem se é que te quero ou este Já não nos quedan de um segundo e não te has desvestido ainda Não sei, meu amor, não sei... Rápido, a onde vai? Rápido, a onde vai? Rápido, a onde vai? Rápido, a onde vai? A onde vai? Rápido, 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 a onde vai?